Olá franqueado, tudo bem? Você tem que ter vitalidade nas suas mídias sociais, isso também conta nas suas mídias pessoais. Se você não tem entrega de chave, assinatura de contrato, depoimento ou dicas, você está esquecendo de mostrar a sua empresa ou de apresentar os resultados dela. A Construtora União cria mídia, marketing, entrega de chave quase todos os dias e te dá essa possibilidade. Mas nós não temos o poder de fazer você postar, a gente pede para que você faça isso e para que você cobre os seus consultores de negócio. Se isso não ocorre, sua empresa vai ficando apagada e cada vez mais a gente tem dificuldade de prestar um belíssimo trabalho ou de apresentar o nosso belíssimo trabalho, seja aqui ou na sua região. Vale ressaltar que os consultores de negócio ou os franqueados que aparecem menos, eles têm resultados menores e muitas vezes eles não conseguem permanecer. Se você quer permanecer, se você quer ser uma empresa diferenciada, você precisa focar em todos os detalhes, trabalhar mais do que 8 horas por dia e com certeza viver e respirar o seu negócio. Vendo se os seus consultores posta, cobrando-os segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o início ele é primordial e ele é muito importante. Todo início não é fácil e vale ressaltar que se você não pega firme, se você não acompanha seus consultores, se você não olha ou se você não cobra, se ele está postando no Facebook, no Instagram, no Pinterest, em todas as mídias sociais ou se você não investiu também em marketing, se você não está fazendo o tráfico pago, se você não está postando organicamente, há muitas possibilidades de você não permanecer. Para que isso não ocorra, eu te convido a sempre usar as nossas mídias sociais quando a gente visita a sua empresa, quando a gente está aí, para que você faça vídeo, para que você divulgue, para que você faça promoção, convide a população para estar visitando a sua empresa, fazendo pequenas promoções para chamar a atenção, motivando os seus consultores de negócio e dando a eles possibilidade de saber falar sobre o produto para poder, com certeza, trazer dinheiro para dentro da casa, trazer vendas e você crescer cada vez mais. Fica a dica aí, Construtor União, você sonha com as realizadas.